Atenção pessoal de Brasília, estou chegando aí, dia 19 e 20 desse mês de novembro Estarei com vocês ministrando o curso de corrida de rua Vamos discutir vários temas importantes nessa modalidade de exercício Que é a modalidade que mais cresce no mundo hoje Estou aqui no Cazaquistão falando disso com um grupo a tarde toda Então vamos lá, te espero Se matricule aí, dia 20 nós vamos falar de corrida de rua Abraço